E aí Ainda foi o menino E aí O que é que tem quem é Na gravação lá o cara veio aí Cara me viu no roda-fama e se eliminou Eu tô sem scanner Eu tô sem scanner Eu botei mochila de perna Beleza Tô cá em cima da casa Poxa O boneco tá indo pra trás pra sair de uma vez só Eita que soprada que eu levei no meu vídeo Quem é que tá falando, mano? Ah, é no Discord De uma vez eu vou parar pra pegar arma aqui embaixo aqui, o cara lá de cima me deu um tirão na boca O cara é muito violento Eu gosto de vir mutiar logo aqui pra ele crescer lá de cima quando vê Volta Vem cá, eles tão aqui Pertinho de mim Sério? Então onde é que tu tá também? Pela mãe de vem pra casa Vou pegar um mutiar aqui Não tem colete sem nada ainda, não tem como é Tô de colete Eu tô de capa 1 Eu tô de capa 1 sem colete Tô de 4x Eu tenho gel só, mano, não tem colete Tem mochila doida por aí? Tem lá em cima, acho que é Lá em cima da casa tem umas duas, eu acho Eu tô tentando pegar um negócio ali Tem um cara aqui no Discord Aqui tem uma mochila doida Mas é um dos parceiros que quer me ajudar Se não me ligar Tô de 12 e 4x 4x na fama Tá perto da gente Eu vou começar a caçar ele Deve tá aqui naquela parte nova Vem por aqui, vem por aqui Tá tudo travando Eu tô de colete 1, capa 1 Vem por aqui Eu tô de um que atingiu Cadê? Eu tô de colete 1 vez Eu tô de colete quando eu não vejo agora Não tô de sombra E eu sei quando trava tem gente perto 4x aqui, 4x Já tô com um, já Não dá pra ninguém pegar Eu vou pegar Mano, eu tô jogando muito Com boneco feminino Não consigo Parece que, sei lá, personagem feminino Não consigo me acertar Vou ler 2 aqui Vou jogar um kit fora Ali, ali Tá ali, tá ali Tá lá naquele negócio Branco ali, grande Negócio branco grande Aqui, aqui, na minha frente 150 Já vi Vai Vai Saiu Cadê o amigo? Aqui Tô contigo, calma Vem por trás Quer atirar no meu reino Vai lá, tá Boa, garoto Tu entendeu o que tinha Carro preto? Entendi Quando tu falou que tinha Eu já fiquei ligado Não, eu acho que eu não tenho mais gelo Eu tenho dois Vem cá, pega uma aqui A outra aqui Tem 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 gelo? Vou pegar Pega aqui Tô colete 2, capa 3 Colete 3, capa 2 Tá usando token Tá com o pistola minha? Não Tinha uma Olha lá Ai Tá com o pistola minha Tá com o pistola minha Bota a minha Mochila Vou pegar umas munição de SMG Vou ter que tirar um kit fora Tirei 50 agora Tô com 10 kits Peraí Que eu vou esvaziar um pouco a mochila Aqui, peraí Eu não sei por que Sempre que eu venho pra aqui Eu sempre olho muito Tô com Tô com Boca 2 sobrando aqui Tô com boca 3 já Tô de boa E coronha 2 aqui Tô de boa Pega só o coronha Bora, simbora Bora Tem um bipod ali no chão também Tô tranquilo Eu tô com o costume de De tá correndo em linha reta Não, ué, não faz isso não Eu já tomei tanto do capa por causa disso Aham Já tomei dor no cara também Se eu correr de novo Peraí que tem gelo aqui dentro Tem pistolinha aqui Pistolinha Tem gelo aqui Pistolinha Vou querer Eu achei um gelo aqui Também achei um ali atrás Tô com 2 agora Eu tenho 2 também Capa 2 Tem cartucho 3 na P40 já? Não Pega um filtro Pelo cartucho 2 Olha Como é que tá de kit? Como é que tá de kit? 10 Ei Entra Ele não é free-file mais nenhum Se agora não é menos Filho mais Ele não é free-file mais Joguei muito Né Prosperos PS2 É Respeito Respeito Apaga Baixa a sede aqui Entra aqui Vai Tem Tem Só Fizeram achar assim Aqui Se não dá Fizeram Vou lá pra próxima Barista Ninguém Tá travando Tem cara perto Fica ligado Deve estar na clock Ah Tá Tá aqui Na Na Factor Factor Sim Nossa Tá indo por aí Tá indo por aí Por esse lado aí Ele tá dentro Ele tá querendo pegar esse lado aí Tá dentro? Sim Dentro da Factor Tem que cuidar porque lá em cima tem um drop Os caras podem tirar em mim aqui é facinho Vai Desse lado aqui ó Ele correu pra esse lado Beleza Eu vou por aqui Tu vai por lá Ai Eita Tomou um gelo na cara aí Boa Eu gelo Aguenta aí Aguenta aí O cara não me dá a costa Ele tá querendo Ele tá indo pra esse lado aí Não tem ninguém aqui não Tá indo pra esse lado Não Tá em cima Tá em cima Do outro lado Do outro lado tem um Tem um chegando Eita Pelo Da onde Cara Aí Aí Desse lado Ó Ó Pariu vermelho Sim Aí Tipo aí Aqui 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 Tá Tardou alguma coisa Contém Alguma coisa Vou dar a volta Vou dar a volta Também Eu não Tanto Olha aqui Moço Vai Eu também Ele tá pulindo Algum tempo Quer dizer Se é que ele voltou Tô aqui Tem ninguém Nem tô Dei a volta Já Tem ninguém Não Ou é hack Ou tá em cima Da facção Olha ali Onde ele voltou O gelo Aqui Olha Oi Ai Meio dos bagulhos Eu não peguei Ah Pode ser Achei Achei Tá na plataformazinha Lá na caixa d'água Ali Tá aqui atrás Um Pera aí Não tenho granada Pra jogar lá Vou ter que dar a volta No cara Tem quanto Dois Dá pra avançar Quer jogar um gelo E eu chegar Jogando granada No meio dos bagulhos É Já No qual Do que lado Aqui Eu veio do lance Boa Tem mais um Só Ok Boa Moleque Agora Fica aí Parado Vou dar um Tiro Na tua Benda Dá Tiro Na minha Bonda É Ela Já Stick Bugou Tem cara Do lado Também Ela É lá em cima É mas tem cara Do lado Tem cara Aqui Também Tem cara Na lateral Também Ó Tem um gelo Lá atrás Tem um cara Vem lá atrás Um não Dois Negão O drone Entregou Os caras Lá Vem Vem por dentro Tô sem colete Eu tô com o colete Pela metade Tem um colete Lá naquele look Do cara Do lance Não peguei o lance Falta um cara Botou o gelo Vem por aqui Vem por aqui Na safe Boa Tem cara Vem nas costas Da gente Pois é A intenção Era pegar a safe Aqui e segurar Se vier alguém Nas costas Aquele drop Deve ter um colete Pra tu Cair bem aqui do lado Tem cara Aí Pedei Para o carro Monstra Na direita A mira Não tá puxando Ninguém Não Tem que vir Se eles não tiverem No gás Ainda Você fechou Pro outro lado Eu tenho Ah não Tenho quatro gelos Agora Vem cá Ué É pra ter um cara Que vai ser guarita Tá aqui Tem um drop Vem cá No drop Vamos lá dentro Da casinha de cachorro Já vi A mira puxou lá Pra casinha de cachorro Já vi Já vi Já vi Bugador Varita deve ter também Ou não Acho que esse cara aí Que morreu Era da varita Não não Bora pegar a safe Dá a volta na casinha de cachorro Que o cara não vai tirar Tá ligado Ele vai ter que sair da casinha Pra atirar em mim Ou não Eu tô por trás da casinha Pronto Ela saiu Atira nele que eu vou chegar Pode chegar Tá roxado Tá desincorra Eu tô desincorra Eu tô desincorra Boa Tem que respeitar Esse duo aqui Tem que ir Tem um colete Quatro Bem meados Se tu tiver Sem colete Qualquer colete É melhor que esse Que eu tô Bora pra sempre Tem três Não Tem um Não São dois Tem só mais dois É um duo É um duo só Boa Cuidado que eles podem estar no telhado Tá aqui Tá na esquerda Achei Tá onde? Aqui Da minha frente Tá bem meado Um Tá saindo do teu lado aí Saiu Tá sem colete Tá sem colete Dentro da garagem Vai Tá aqui Boa Prama Falta um Esse foi direto? Tô sem colete Não Não Foi Foi Olha lá Ah Tá lá atrás Tá lá atrás Tá atrás da torre Atrás da torre É isso Boa garoto Tá lá atrás E aí Tá aqui